E aí galera, sejam bem vindos ao canal do Rizão, é isso aí galera, sejam muito bem vindos ao canal do Rizão, vocês sabem que aqui é brutalidade, e estamos em mais um episódio de Sirius Skylines, sabe que Sirius Skylines é um jogo que, porra, eu gosto pra caraca, e, opa, aqui, vocês sabem que, é, depois de muita dica de vocês, olha o tamanho desse prédio, meu irmão, olha isso aqui velho, nossa, praticamente é um centro comercial ridiculamente absurdo e bruto, olha isso mano, ah, saquei porque que esses caras daqui não estão com um prédio, por causa da rua aqui ó, ah, tá vendo, eu acho que pode ser isso, talvez, olha esses prédios aqui, olha esse aqui, mega shopping center, olha essa torre, haha, mano, foda hein, visitantes da semana passada, 186, estamos fazendo uma grana, vamos vir aqui, esse é o último distrito que nós fizemos, estou esperando vocês pedir esse distrito aí galera, não curtiram mais os distritos, tá, desanimou, haha, então, olha só o que que nós fizemos, aqui a gente tem residência, residência, é, offices do lado de fora, nós temos um departamento de polícia, nós temos um departamento de bombeiros, ah, mas nós não temos saúde pública, e saúde pública é um negócio que pode, ó, legal, saúde pública, legal, e um crematório aqui, ó, e esse crematório aqui, ah, muito grande, esse será, aqui ó, lixo, agora eu vou botar aqui, assim ó, estação de lixo, já pensou, haha, ia ficar a coisa mais bizarra do universo, né, mas não, a gente vai colocar aqui, e eu vou colocar aqui, ah, o que que eu fiz aqui, fiz um teste, com uma rotatória de um reito diferente, passando por baixo, e por aqui, os carros saindo, só que eu vou tirar esse farol aqui, porque não tem volume, pra tudo isso, tá vendo, então deixa assim, ó, tá rolando os upgrades máximos aqui, olha só, olha o tamanho desse prédio, show, a residência outono, questão de estudos, eu acho que ficou foda, hein, galera, não é porque, sou eu que estou fazendo, não, mas acho que o negócio ficou bruto mesmo, vamos fazer o seguinte, vou colocar mais um pouco de comércio aqui, não, pausa, não vamos botar não, aqui, vamos colocar uma garagem, garagem, é, garagem é importante, aqui, ó, ó, tá vendo, a gente já tinha feito uma garagem, assim, aqui, Ah, o que que eu vou fazer aqui? Ah, aqui, Vamos fazer Offices aqui, é, escritórios, vamos fazer uma quadra de escritório aqui, Vamos fazer uma quadra de escritório aqui, é, vamos fazer uma quadra de escritório aqui, é, não bagunçou não, Beleza, aqui é uma área que ficou três, né, aqui é quatro que eu tinha feito, né, deixa eu ver, É, ó, um, dois, três, quatro, não ficou legal, não, porque três é, podemos dizer, Ah, aqui, quatro, quatro, aqui, quatro, quatro, aqui, quatro, 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 beleza, Ah, vou botar um parque aqui no meio, na verdade, É, vamos fazer o seguinte, A quadra de tênis, nossa, a quadra de tênis pequenininha, essa aqui, Eu vou ver o que que eu posso pôr, a quadra de tênis, Ah, aqui, não, Voltei a russa, KFC, Ah, vou botar um KFC aqui, Ah, vamos colocar aqui um jardim botânico, Ah, metrô, Vou colocar o metrô aqui, Quanto que a gente pode colocar o metrô? Aqui, Ah, aqui, Ah, não Ah, vamos lá, Vou botar um, uma outra paradinha aqui, Pô, eu tinha pegado um McDonald's, Eu não estou achando ele não, Deixa eu ver, Vamos lá, Comeu, né, tipo, Aqui, Ah, Que esse cara quer virar o parque, Oito, oito, Legal, Legal, Comércio, Residência, Residência, Vamos ver, Vamos olhar a água, Tem água, Tem tudo, Vamos dar um play aqui, Vamos ver como é que aqui se desenvolve, Então, galera, Eu gostaria de feedbacks aí do que vocês estão achando da cidade, Se melhorou em função da Império do Rizão, Como é que tá, Eu tenho me esforçado bastante pra fazer uma cidade bem, Como diz os, Bem bonita, Eu quero ver aqui o valor do terreno, O valor do terreno aqui tá alto, Aqui tá alto, Vamos ver, O que que eu vou ter aqui que aumenta o valor do terreno? Na verdade, Os offices aqui, né, Ah, Os offices aqui, Ah, Os offices aqui, Legal, A gente tem linha de ônibus aqui? Não, tem metrô, Conectar, A linha do metrô, Legal, Agora, Agora eu vou fazer um, Um busão, Agora eu vou fazer um, Um busão, Ah, Garajor, Barajor, 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 Água, Não, Vamos fazer uma, Tá aí um negócio que, Um, Um, Vamos lá, Um, Ok, 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 E o ponto de ônibus é bem do lado da estação de metrô. Olha, já está começando a enrolar um trânsito, agora vamos fazer uma linha de ônibus aqui também, o mesmo esquema que esta aqui, 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 aqui e aqui. A gente precisa pegar Não, aqui já é um ponto de ônibus Ótimo O metrô é Coisa linda, olha só os prédios Que estão gerando aqui É, aqui vai ficar bom ainda Um parque aqui Educação Não tem muito o que fazer não Realmente Vou colocar aqui Uma universidade Não, deixa eu ver Ah, esses caras não vão conseguir Fonte da vida e da morte Fonte da vida e da morte É Já está gerando Uma quantidade razoável Agora Eu vou fazer aqui Ah Desse lado Opa Aqui Beleza Aqui eu vou botar os meus Dois Deixa eu ver Walk away Não Three row Como eu odeio Não ter A imagem Relax 4x4 Parque Aqui Beach Park Medestria Deixa eu ver Não Inner City Table Olha Isso Aqui Aqui Não Inner City Table Beach Tower Bridge Não Public Waterfront Ponte Não Deixa eu ver Se eu consigo colocar Esse cara em algum outro lugar Não Narrow Park Aqui Aqui sim Aí ó Beleza Respirar o parque Não O que é esse Ah não Não é O que é esse cara aqui Small Community Pool Parking Lot 4x1 Beleza Beleza Ok Isso aqui Não ficou legal Vamos mudar ele Para outro lugar Porque aqui Não ficou legal Aqui Aqui Esse espaço Aqui A gente vai ter que aproveitar Para alguma outra coisa O que é esse aqui Ah Os parking lotes Ah Ah Small Canoe Doca Também não Sunken Plaza Ah Church Que bosta Parece que não tem Nada muito Quadra de basquete Ok Ah 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 Hiroba Better call só Aí ó, pronto So good, mano Olha um prédio aqui atrás ficando pronto, hein Coisa linda, hein Nossa Peraí que Tem bostas aqui Não, ficou legal Esse negócio não ficou bom, não É, não ficou bom mesmo Ah, vamos descer Não, não, não Não, não Vamos fazer o seguinte Não, aqui também não Um pouquinho mais Peraí, apaga aqui 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 Tá Vamos dar um upgrade aqui Ah, aí vamos fazer o que Vamos pegar Vamos pegar Aqui E vamos fazer isso Não, não Não Ficou a média Outra merda É uma merda Mas é a única merda Que temos Ok Ok O que é que é aqui? É um metro? É É É É, metro Aham O que é que eu coloquei aqui? Vamos realocar essa construção pra cá E vamos fazer o seguinte E vamos fazer o seguinte E vamos fazer o seguinte Ok, vamos ver. Beleza, ficou estranho né, mas eu acho que isso aqui vai dar um... Aqui... A gente vai forçar um pouco do trânsito vir para cá também. Aqui já... Garro... Bruto. Ó... Pegou bruto aqui o esquema. Ah, vou mudar a priority. Vou remover o farol daqui. Prioridade aqui. Prioridade aqui. E aqui, atenção. Vou remover o farol daqui. Prioridade aqui. E aqui, atenção. Ah... Realmente eles estão usando forte. Ó, olha o trânsito aqui na pista do meio agora. Aqui também. Nossa, vai tão bom o trânsito que de repente... Cagou-se. Ah... Porque eu acho que eu já sei o que que é. Ah... Ah... Deixa eu só fazer isso aqui, ó. Ah... 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 Vou fazer isso aqui. Ah... Não. Aqui. Ah... Ah... Tem que ser um pouquinho maior aqui. E aí a gente... Abaixar já. Ah... Aqui, vamos abaixar já. Aí ó, perfeito, então, tô só falando de uma pista aqui. Vamos puxar ela aqui um pouquinho mais pra cá, aqui assim. Vou dar a ordem, né? Aqui. Não, aqui eu vou fazer uma assim. Deixa eu ver. Aí, solta merda. Aqui. Beleza, depois a gente vai mexer nisso aqui. Agora, aqui. Tá, eu vou só ligar esse cara aqui. Ficou uma merda. Aqui. Aqui, ó. Isso aqui ficou uma merda. Vou puxar aqui. Isso aqui também foi uma merda. Mas a gente vai fazer isso no próximo episódio, porque eu vou puxar raio aí daqui, pra tirar o trânsito daqui. Olha isso aqui. Isso aqui eu tô vendo que não foi uma boa não. Vamos ver se eu consigo dar um upgrade aqui. Ó, não dá. Isso aqui vai ser um trânsito infinito. Mas, é bom que a gente aprende um pouco. Olha isso aqui, que doido. É isso aí, galera. Valeu, grande abraço. E até o próximo episódio de Sirius Skyline. Eu vou aguardar o comentário de vocês aí, hein? Um abraço.